Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Ká e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius Ribbon Galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E dessa vez trago pra vocês mais novidades sobre a atualização do MCP 0.16.0 Galera, bom, muitos de vocês já devem estar sabendo, hoje está rolando o maior evento de Minecraft do mundo Chamado Minecon E como eu disse pra vocês em um vídeo anterior, na Minecon os desenvolvedores iriam nos falar mais novidades que viriam para o MCP, galera Como addons e plugins, ok? E bom galera, basicamente hoje o que eles falaram foi o seguinte Eles nos informaram que a partir da 0.16.0 oficial vamos conseguir estar importando e exportando o mapa no Helms Sim galera, atualmente nós não conseguimos fazer isso, ok? Quem compra Helms apenas consegue estar criando o mapa, não consegue estar definindo seed e nem nada do tipo Apenas cria e fica desse jeito Porém, a partir da 0.16.0 oficial você vai conseguir definir seed, também vai conseguir importar e exportar o mapa Então vai ser bem fera mesmo, galera Bom, a segunda novidade que eles liberaram na Minecon foi o seguinte A partir da 0.16.0 oficial a gente vai conseguir também rodar addons dentro do Helms Galera, sim, você vai conseguir jogar com seu amigo ativando addons dentro do Helms, beleza? E pra dar terminando aqui o vídeo e estar falando pra vocês A última coisa que eles falaram na Minecon de hoje referente ao MCP Foi o seguinte, galera Eles fizeram 3 demonstrações de addons para o Minecraft Pocket Edition e também para o Windows 10 Edition Beta Que foram os seguintes A primeira demonstração foi de um Creeper gigante A segunda demonstração foi de um porquinho que explode E a terceira demonstração, galera, foi da reprodução de coelhos, ok? Isso foi tanto feito dentro do Minecraft Pocket Edition Quanto dentro do Minecraft Windows 10 Edition Beta E no final desse vídeo eu vou estar colocando o trailer que passou na Minecon Pra vocês verem como foi feita a demonstração desses addons, certo? E bom, galera, se vocês quiserem estar acompanhando a Minecon mais de perto Aqui na descrição do vídeo vai ter o link da live Que está rolando diretamente do canal da Mojang aqui no YouTube É só vocês irem lá e estar assistindo Começou hoje e só vai terminar amanhã, certo? Então vai estar tudo direitinho aqui na descrição do vídeo E bom, galera, quanto ao lançamento oficial do MCP 0.16.0 Eu vi muita gente confirmando que vai estar saindo amanhã, dia 25 de setembro Porque é o último dia da Minecon E não, galera, infelizmente não vai estar saindo amanhã, ok? Já tem data aí marcada para o grande lançamento dessa atualização E segundo a notinha da Microsoft é dia 18 de outubro, galera, isso mesmo Infelizmente só o mês que vem ainda Mas vamos aguardar porque vai vir muita coisa nova mesmo, beleza? Aqui na descrição do vídeo eu vou estar deixando para vocês o link da notinha da Microsoft Informando a grande atualização com os addons definitivamente adicionados ao MCP E também todas as novidades que eles vão estar liberando para a gente durante a Minecon, certo? Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, já sabe, deixa aquele likezão maroto Porque é muito importante mesmo Principalmente para estar incentivando a trazer mais novidades para vocês aqui no canal, certo? Compartilhe com todos os amigos E também deixe aqui nos comentários o que vocês acharam aí da Minecon, galera Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para continuar recebendo os meus vídeos Temos vídeos novos todos os dias, então se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades, beleza? No mais é isso, muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui E até a próxima! Fui! Fui! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto